Olá, lado a lado comigo, os atores e empresários iduanos Rafael Cavacchini e Will Bassi. Há dois anos, eles criaram, junto com o ator Dago Menezes, o programa de rádio A Kombi Desgovernada. Após o falecimento, o triste falecimento do ator Dago, há cerca de três meses, eles organizaram uma festa em tributo ao amigo que se foi. Bem-vindos, bem-vindo Will, bem-vindo Rafael. Obrigado, obrigada Mina, prazer estar aqui com você hoje. E tu perdeu um grande artista, vocês perderam um grande amigo, como é que vocês estão lidando com isso? Ah, é complicado né Mina, a gente era uma relação muito intensa com o Dago, com o Rafael, a gente tinha uma amizade muito boa, estamos respirando né? A gente era irmão, nós três éramos, éramos três irmãos, a gente era muito unido, fazia tudo junto, produzia peças junto, fazia teatro junto, rádio junto, vivia junto, ia pro bar junto, um buraco muito grande ficou. Estamos respirando, mas é difícil. Seguindo em frente né? E quando que vocês se conheceram os três e formaram esse trio aí da Kombi Desgovernada? Olha, o trio, acho que foi formado quando a gente fez o primeiro curso de teatro juntos. O Dago e o Will já se conheciam de outros carnavais né, com o Dago a gente se conhecia previamente também, e o Dago inclusive que me levou nesse curso de teatro. E aí, nós três nos conhecemos nesse curso e amor à primeira vista, acho que foi. Foi, foi mesmo. E quantas peças vocês já atuaram juntos? Olha, a gente criou a nossa própria companhia de teatro né, que não é a Kombi Desgovernada, são os más companhias de teatro. Ah, os más companhias. Exato. Que eu, o Rafael, o Dago, o Felipe Genebra e o Thiago Alves. A gente criou e a gente montou a nossa primeira peça de teatro juntos, que é a farsa. E daí foi aí que a gente já começou a estreitar essa relação né. Aí na farsa, a gente partiu pra outras peças, a gente fez Velha Fera junto, Mamma Mia junto. Terra Desmedida. Chicago. Ai, que mais? Qual mais? Tem muita peça. Eu estava com o Dago em dez peças que eu fazia, eu estava com ele em nove. E ele nessa décima, ele estava na parte cenográfica, de produção. O Ifigenia Aulis, que é uma tragédia grega, que o Dago fazia, o Rei Agameno também. Em todos os projetos, a gente dava um jeito, quando um era convidado pra fazer sozinho, dava um jeito de colocar os outros dois. Então vocês devem ter muitas histórias boas pra contar aí dessa amizade, né? Muitas. Muitas. Muitas histórias. Poucas que a gente pode falar na televisão. É, tem algumas que a gente não dá por censura, né? É, censura, porque, sei lá, minha mãe tá vendo. É, tem uma história que eu fui convidado, dos nossos três, eu fui primeiro a ser convidado pra fazer o Bela e a Fera, né? E eu fazia, faço o papel de Gaston. E o Dagoberto cismou que ele queria muito fazer essa peça. Ele queria dar um jeito de entrar, ele entrou primeiro como produtor, agora iluminador e tudo mais. E aí ele fez, que fez, que a nossa diretora escreveu um papel pra ele. Que na nossa versão não tinha o Pai da Bela, era uma versão um pouco mais enxuta, um pouco mais pocket. E fez, escreveu falas pra ele, participação. Ele ia escrever uma música pra ele agora. Ele tava cismado e ele queria cantar. Ele ia se inserindo. Ele se achava, ele se achava mesmo, né? Tem esse problema, né? Mas ele fazia, ele dava um jeito. Falava, meu, vamos fazer isso aqui, vamos lá, e botava todo mundo pra fazer. E até a última peça, que é uma das últimas que a gente apresentou, que é o Encantada, que é um musical infantil, né? E já que o Bob falou que ele é o Gaston, né? Então nessa peça eu sou o príncipe, né, Meina? Ah! Na vida real também, eu sou o príncipe. Boge! Para, Bobo! E o Dago, ele fazia o Ajudante do Príncipe, o Nathanael. E a gente participou de um festival aqui em Salto, e ele ganhou o papel de ator coadjuvante. O festival, meu, gente do Rio de Janeiro, gente de um bom lugar do país, e o cara fez que fez, e ganhou o papel. Ganhou o prêmio de ator coadjuvante. Era o sonho da vida dele, também chorou, que é um diacho. Ele queria muito ser reconhecido como ator, né? Nesse evento ele foi muito. A gente tem até a chamada da Encantada. Vamos rodar um pedacinho para vocês verem o Dago em ação. E vocês também, né? Aparecem no vídeo? Sim, sim. Eu não estou nesse vídeo? Eu não estou nesse vídeo. Que tristeza que eu estou nesse vídeo. É que você não foi, porque você chega atrasado. Eu cheguei atrasado. Eu cheguei atrasado. Eu cheguei atrasado. Foi porque você devia estar o quê? Dormindo. Dormindo, né? Foi isso, foi isso. Vamos lá, vamos ver um pedacinho do trailer da Encantada. Contar histórias me encanta. O que me encanta é a inocência. O que me encanta é emocionar. O que me encanta é o brilho dos olhos das crianças. O que me encanta é a amizade. O que me encanta é fazer rir. A magia me encanta. A danca me encanta. O que me encanta é a música. Venham se encantar. Nós somos do Grupo Experimental RIA. Da cidade de Itum. E vamos participar do Festival Carpe Diem. Da cidade de Salto. Diariamente, dos dias 6 a 8 de abril. Não percam. Esperamos todos vocês. Para todos sempre. E o Dago era, assim, espontaneamente uma pessoa que gostava de fazer rir. Pelo que a gente vê, né? Pelo vídeo. Era o que ele mais sabia fazer. Ele já dava risada, a gagalhada dele enorme e tal. Muito. Ele era muito espontâneo. Era uma criança grande, o Dago Beto. E ele tinha esse dom de unir as pessoas, de fazer todo mundo dar risada e de fazer tudo ao mesmo tempo. Foi isso que ele mais sabia fazer. Não tinha... Ele tinha tempo para tudo. Estava com 10 compromissos no dia. Se ele falasse, Dago, vamos jogar a bola agora meia-noite. Ele estava com o jeito. Ele não podia com vamos. Isso. Vamos, vamos. Duvido. Duvido. Bora. Bora. A festa é DJ de festa. Nossa. Essa história do DJ de festa é muito boa. Porque tem uma festa muito tradicional lá na cidade. Se não me engano, está na décima edição. É uma festa muito tradicional. E um dia o dono dessa festa ligou para o Dago Beto e falou Você conhece um DJ muito bom para a minha festa? Que eu estou preocupado. O meu DJ não pode ir. Ele falou, claro. Eu sou DJ profissional. E o cara... Dago era converseiro pra caramba. O cara caiu nessa conversa e contratou o Dago. E aí o Dago ligou para a gente meio desesperado. Dois dias depois. Olha, eu sou DJ de tal festa. Eu preciso de ajuda porque eu não tenho nem equipamento. Eu não tenho nem música. E aí tocou nós três passando a noite mexendo no YouTube. Baixando música no YouTube. Para levar para a festa. E até agora ninguém percebeu. Graças a Deus. Estão sabendo agora pelo meu programa. Estão sabendo. Na verdade isso é uma história fictícia. Isso não aconteceu. Por amor de Deus. Fique claro, tá? O Dago era um DJ profissional. Profissional. Formado em Harvard. Ele era. Na Universidade de Massachusetts. De Massachusetts. E como era o relacionamento entre vocês na hora de fazer o programa da rádio, por exemplo? Quem fazia o roteiro? Quem era mais brincalhão? Quem botava a ordem no pedaço? Olha, a gente nunca estipulou o que cada um tinha que fazer. Mas funcionava, cada um meio que fazia a mesma coisa. O Dago comandava o negócio todo. Porque ele estava lá sentado na mesa. Ele que mixava as músicas e tal. Eu fazia o roteiro. O Will atende as ligações. Mas não foi combinado. Aconteceu assim. Funcionava assim. Era uma bagunça. Era uma bagunça. Era uma bagunça total. Vamos ver um pedacinho? Vamos lá. Por favor. Vamos lá. Um pedacinho da Kombi Desgovernada. A Kombi Desgovernada! Estamos no ar, ouvintes da Rádio Convenção AM670. E hoje, na boleia, comigo... Comigo, Dagoberto Menezes, tentando operar isso aqui que é inoperável. E do meu lado, sempre ele, meu papagaio de pirata, o Iubasi. É isso aí, galera. Tamo na área com mais uma Kombi Desgovernada nesta quarta-feira. Vamos quebrar tudão nessa bagaça. E também ele que eu não tenho consideração nenhuma, Rafael Cavacchini. Ah, gente, como é que foi o evento que vocês promoveram? O tributo que vocês fizeram ao Dago? Foi um arregaço. Eu posso falar isso na televisão? Posso, produtor, falar isso na televisão? Foi um arregaço. Assim, foi o segundo evento que a gente fez do tipo... O primeiro evento era só uma festa de aniversário da Kombi. O segundo evento também seria uma festa de aniversário da Kombi. Mas daí o Dago inventou de morrer nesse processo. Era ele que estava organizando tudo e a gente ficou nessa. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Ah, vamos fazer. E foi um mega evento. Tinha quatro bandas. Tinha DJ de verdade dessa vez. Foi muito legal. Foi lá no Espaço Santa Rita. Muito legal o Espaço. Quais bandas estiveram presentes? Estava a banda Supra Sumo, a banda Rock Express, a banda Ashfield, banda Young e o DJ Kunta. Tinha DJ de verdadeira. Tinha DJ de verdadeira. Parece que o pessoal da Iara Produções também estava lá? A gente sempre coloca eles em tudo, como eles colocam a gente em tudo também, né? Então eles fizeram intervenções artísticas durante os intervalos das bandas, com a apretação de dança, de canto, né? Tudo que a gente faz, principalmente a gente que vem do teatro, né? A gente tenta colocar todo mundo sempre em tudo, né? Todo mundo fazer parte dos mesmos projetos. Então a gente sempre fala, não, tem um pessoal bom ali, põe lá. Ah, vamos com a gente, vem cá, dá um jeitinho de encaixar todo mundo, todo mundo vai na festa, se diverte, bebe, curte e presta essa homenagem para o Dago, né? E quantas pessoas estiveram lá no evento? Vocês têm essa estimativa? 770, acho que foi, né? Mais ou menos. Mas foram 10 mil, né? É, foram 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, foi um evento, helicóptero passando em cima, filmando. Olha, teve de tudo naquela festa, não me surpreenderia se tivesse mesmo helicóptero passando em cima. E tem até a camiseta que eu trouxe para você aqui, mano, de presente da Kombi. Ai, que delícia! Nossa camiseta. Essa camiseta foi do evento? É, a gente usou de uniforme no evento, né? No dia. Foi. E agora a gente usa para ir no programa de televisão, né? Exato. E como é que... Ah, muito obrigada. Imagina. Amei. Olha, gente. Eu de Kombi desgovernada. Ah, ótimo. Vai ficar... É o áudio, né? Estamos famosos. É o áudio. Como é que surgiu a ideia, esse nome, né? A Kombi desgovernada. Vocês tinham, tiveram alguma Kombi? Olha, aconteceu um episódio muito... A gente estava tentando escolher nomes para o programa que a gente começou... A gente foi... A gente fazia participação em um programa na rádio. É. Todas as quintas de manhã. É. E... Vou deixar aqui do ladinho, tá, gente? E a gente foi convidado a um horário... Para fazer um horário à noite das 8 às 10, todos os dias, na rádio. Ah, vamos fazer? Qual vai ser o nome? E todo o nome que a gente falava, eles não aceitavam. Eles não aceitavam. Aí estava um dia, gente, lá no centro da cidade de Tu, na descida, uma Kombi veio a milhão e quase atropelou o Dagoberto. Desviou do Dago, o Dago pulou na rua e a Kombi bateu atrás de um caminhão. Que história. Ele não gostava de falar essa história, ele não gostava. Daí tu falou, meu, cuidado, olha essa Kombi sem freio, Kombi louca, Kombi desgovernada. Opa, opa, opa. É, começamos com Kombi sem freio, foi isso. O Dagoberto, cuidado essa Kombi sem freio. Dagoberto, Kombi desgovernada. Opa, opa, Kombi desgovernada. A princípio não quiseram, na rádio também. Também não gostaram. Porque falaram, não, gente, é um nome assim, pra vender patrocínio, fica difícil, não tem seriedade. Acharam que a gente era sério, né? É. Daí tu falou, meu, se vocês não deixarem a gente fazer esse nome, a gente vai entrar no ar com outro nome e vai mudar ao vivo. Olha a reverência, né? Daí tu falaram, tá bom, faz. E a Kombi era amarela mesmo? Não era, a Kombi é azul, né? A Kombi era azul, azul padrão, azul piscina, azul calcinha que fala. Mas a nossa arte foi a Bia que fez, né? É, foi a Bia, minha ex, minha amiga Bia, que fez a arte e a Bia Poff. E ela ficou amarelinha. E pra fazer a festa, vocês contaram com apoio de quem? A gente contou com apoio de muita gente, sabe, Mirna? Porque, assim, a gente não sabe por quê, nem qual o motivo, né? Da galera abraçar com o homem do jeito que abraça, sabe? A galera gosta da gente de graça. A gente não faz nada por isso, sabe? E... Você tá muito simpático. E, assim, a gente ajudou um pessoal a fazer o evento do Rock Ação lá em Tu. E foi por isso que a gente conheceu e levou as bandas pra gente entrevistar no programa na rádio. E foi em decorrência disso que a gente conheceu a galera que organiza os shows das bandas. E por isso que a gente conseguiu levantar as nossas duas festas. Então é esse pessoal. A Mandinha Viquiato, que ela cuida da parte das bandas. A Silvana Reis com a parceria Eventos. E uma equipe que se for falar que eu vou esquecer, daí a galera vai me bater muito. Não passar vergonha, não fale. Vai ficar chato pra mim, né? Vai ficar chato. E muitos patrocinadores entraram nesse evento. E a gente tem dois patrocinadores que patrocinam a Kombi até sem motor, né? Que a academia tem esportes. Uhul! E a Body Builder de Suplementos. É Exige Limits. É isso aí. Esses dois. E muita gente. Todo mundo fala, não, eu quero estar lá. Me põe lá pra ajudar. Eu quero estar junto. Eu falo, galera, vambora. Entra aí, vamos com nós. E hoje a Kombi é uma marca, né? É uma marca. Vocês pretendem fazer alguns outros produtos com a marca? Olha, a camiseta ficou linda. Ficou boa, né? Maravilhosa. A gente conviveia de vender camiseta, bonézinha, soro. Achei legal. Canecas. Canecas. A gente tem uma canequinha da Kombi, que foi doutora Márcia, a delegada que nós temos. E a paixão que deu pra gente. Doutora, um beijo pra você. E você não estava no nosso evento, não é, Mirna? Gente, me perdoem, mas não pude estragar. Tá perdoado, dessa vez passa, mas na terceira edição você vai ter que estar lá, Mirna. É mesmo. Cobrindo ao vivo o nosso evento, firmamos um compromisso agora. Firmamos um compromisso. Como desgovernada vai ser coberta ao vivo pra aquela câmera, posso falar? Vai ser coberta ao vivo. Pra aquela câmera. Não, pra aquela câmera. Pra aquela câmera. Agora aqui, pra aquela câmera número 1. Não, pra aquela lá agora. Ao vivo por Mirna, no ano que vem, talvez até esse ano. Estamos planejando, talvez, fazer a terceira edição esse ano. Talvez, estamos aí negociando. Credit Car Hall nos aguarde, viu? Credit Car Hall nos aguarde. Bom, e como é que fica agora a Kombi daqui pra frente? Desgovernada, como sempre. Desgovernada, não podendo com duvido, não podendo com vamos, óbvio. Sem o motorista, infelizmente. Infelizmente, sem o motorista. Continua, claro, como produtora de eventos, que agora é, por causa dessas festas que a gente fez. Produtora de teatro, que agora a gente tá montando outras peças. Claro, agora mais enxutinha, né? Seu Dago ficou um pouco mais enxuta. E produzindo, a gente faz muita intervenção em empresa. A gente vai continuar produzindo isso. Quem sabe no futuro, de novo, um programa de rádio, programa de televisão, quem sabe? A gente só precisa de um duvido e pagar os milhões que a gente cobra, lógico, né, Mirna? Sabe que nada é de graça, não é só de graça. Você acha que aqui, a gente tá aqui porque, né? Porque a Mirna pagou milhões também. Muito dinheiro. A Mirna é uma pessoa muito rica, né? É uma pessoa que tem moral na cidade. Tem moral. Moral na cidade. Então a gente veio por causa disso, né, Mirna? Porque a gente já tinha amigo faz tempo. Vocês são os fanfarrões. A gente tá pegando leve, a gente tá bem intimidado. É, então... Eu tô sentindo que vocês estão bem de levinho. Alguém andou falando pra vocês não falarem. O produtor Jean... O produtor Jean Boca de Sacola. É o nome dele. O famoso Boca de Sacola, ele falando, me façam passar vergonha, gente. É desse jeito que ele fala. É, né? A gente tá quietinho. Porque a gente foi mandado embora da rádio, por excesso de bagunça, daí ele acha também que tinha se mandado embora do seu programa. Olha, eu acho que vocês já zoaram bastante aqui no Lado a Lado Combina. Eu vou encerrar aqui. Olha, muito obrigado pela participação de vocês aqui, Rafael, Will. Parabéns por esse evento, esse tributo que vocês fizeram aí ao Dago, viu? Então, um beijo no coração de vocês. Até o próximo, que é onde vocês voltarem pra falar do próximo evento. Tá bom? Maravilha, fechado. Maravilha. Obrigado, Mirna, pelo espaço. Isso é uma simpatia, dá a gente conhecer, viu? Opa! Ganhei um elogio aqui. Gente, obrigado a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube. A gente se vê na semana que vem. Beijo no coração. Até lá. Agora vocês podem zoar, porque agora é o making of. Ah, tem making of. Tchau, galera. Mãe! Eu tô aqui, mãe! Tchau, galera.